Música Douglas 1, Maranhão 2, 3 Plínio, 4 Augusto, 6 João Paulo, 5 Rafael Fefo, 7 Glauber, 8 Bruno, 11 Chiquinho, 10 Cleverson, 9 Fernando Gaúcho, o time do Luciano Dias Vem com Bosco, 22, 14 Ramato Silva, 3 André Dias, 5 Miranda, 23 Eloís, 15 Jean, 10 Hermanes, 18 Hugo, 7 Jorge Wagner, 17 Borges, o número 9 é Washington Vai começar o jogo, agora sim, a bola está em jogo para você ligado na Globo com Guarani e São Paulo, na terceira rodada do Paulistão 2009 Olha o Borges, recebeu na frente, ficou no chão, a torcida do São Paulo chiou, o juiz manda seguir, Hernanes pega a sobra Para dentro da área, passou pelo Hugo, linha de fundo, tiro de meta E o São Paulo parte para o campo de ataque, a bola passou pelo Washington, chegou no Borges, de novo com o Washington Jorge Wagner Tocou para o Hugo, olha a chance lá dentro da área, o Washington chega para tirar Olha o cruzamento do Hugo, passou pelo Borges Chegou Zé Luiz, encheu o pé, ouviu um desvio em escanteio Aos 15 minutos, Zé Luiz faz o toque para dentro da área, sobrou no Hugo Tentou o passe para o Borges, a defesa estava esperta, pega o rebote Jean Jorge Wagner pode até arriscar para o gol, pega firme o goleiro Douglas Embora o São Paulo com o Hernanes Passou o Jorge Wagner, Borges, ajeitou Tocou para o Jorge, no meio o Washington, olha a chance Passa pelo Washington, foi muito forte o cruzamento Miranda sai jogando outra vez pelo lado direito do São Paulo com Zé Luiz Olha o Washington, dá para chutar no gol, Borges na trave Encheu o pé lá, explode na trave, ele próprio vai tentar o rebote Apertou o Augusto Bola do Washington, o chute do Borges Para o Douglas, já não dava mais Ele trabalha com o Borges Boa bola para o Hugo, dá para chegar cruzando É o que o Hugo faz, no chão O corte do goleiro Douglas que caiu e pegou Bruno chama aí o apoio do Maranhão Que vai fazer o cruzamento Ela vem pelo chão, Cleverson tentou o domínio Levou para o pé direito E deu um susto no Bosco Para subir o volume da torcida do Guarani no brinco Agora vai bater de frente ali com o Jorge Wagner Levou por dentro, saiu do Jorge Wagner A torcida quase que implorou para ele chutar no gol Bruno, agora ele bate Bosco defende Mas a queima roupa, cara a cara Estava um pouco sem ângulo, é verdade o Bruno Veja E aí percebeu bem a opção que tinha o jogador do Guarani Você vê que ele salta quase um pouco antes da bola partir Porque, ó, ele percebeu Que não tinha muita outra coisa para fazer o Bruno Enquanto isso, a bola está em jogo Para o confronto entre São Paulo e Guarani No estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas Glauber recebe Toca para o Chiquinho Chiquinho tentou o passe para o Fernando Limpou bem o lance Bateu para o gol Foi travado pelo Miramba que acompanhou o lance Aí o Chiquinho puxa contra-ataque Se livrou do Jean Trabalha na direita com o Bruno Guarani tenta sair em velocidade Desviou o André Sai do gol o Bosco Dividiu Sobrou a bola para o João Paulo Bate para o gol Tira lá em cima o André Nem sei se essa bola ia para fora ou ia para o gol Mas o André não ia pensar nisso O Bosco saiu Dividiu O André jogou pela linha de fundo É escanteio Acho que é para o gol, né? Embora o time do São Paulo Olha a chance do Hermano Chegou batendo para dentro da área A defesa tirou duas vezes Bela jogada do Cleverson Bota na frente O Bruno Rolou para o Cleverson O chute sai por cima do gol do Bosco Vai para a batida Chiquinho Dentro da pequena área O desvio foi feito Não saiu a bola O Glauber acabou cruzando Muito aberto O Jean cortou Chegou de ladrão Retomou pelo Guarani Olha o chute do Fernando O Bosco desviou Ela toca no travessão E vai embora pela linha de fundo Bateu firme Fernando Gaúcho Vai para o jogo O time do São Paulo com o Jean Saiu lá pela esquerda O Jorge Wagner Bola para ele Cruzamento para a área O Washington Gool Gool Washington Do São Paulo Quietinho Quase sumido no jogo No cruzamento do Jorge Wagner Ele apareceu entre os zagueiros Plínio e Augusto Esticou o pé E acho que foi o gol Quem esticou o pé Acho que foi o Plínio O Washington estava no lance Serviu para atrapalhar Mas o pé que toca na bola É o pé do Plínio Bola para o fundo do gol O São Paulo O São Paulo sai na frente O São Paulo deixa para trás O São Paulo deixa para trás Cruzamento do Zé Luiz Chegou o Dagoberto de ladrão Tocou para o Washington Muito atrás A bola passou Com espaço o Jorge Wagner A gente se vê por aqui Vai para a batida de falta O time do Guarani Bola para dentro Bola para o São Paulo O rebote ficou com o Hernanes Dividiu E ganhou Do remato para o Washington Lançamento para o Dagoberto Nas costas da zaga Dominou Encarou a marcação do Fefo Rolou para o Hernanes Olha a chance de gol Driblou o goleiro Bateu GOOOOOOOL Hernanes Do São Paulo Para definir o placar E não é que o artilheiro Meteu uma bola espetacular Para o Dagoberto Lançamento do Washington Dagoberto olhou Fez o passe Hernanes Cortou o Douglas Primeiro Dagoberto olhou E meteu a bola Entre as pernas do João Paulo Para o Hernanes Na saída do goleiro Ele teve a tranquilidade De sempre dentro da área Limpou E mandou Para o fundo do gol 48 Vai terminar o jogo Apita Luiz Flávio de Oliveira Como disse o José Roberto White De ótima atuação O Luiz Flávio Com os seus auxiliares O Marcelo Vangasso E o Lilton Barreira Fim de jogo Você me dizia antes Do jogo Que costuma dar sorte Aqui hoje Mais uma vez Verdade Nossa de Deus Eu sempre tive felicidade Aqui quando jogava Na Copa Rontinha Agora Pelo São Paulo Mais uma vitória Importantíssima Eu acho que valeu Todo o empenho O jogo dificílimo Valeu todo o empenho São Paulo Daí o Washington Felipe Diniz O Capulista O rolou para Capul Para Raí Para o gol E que gol Eu acho que valeu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto